Em Valesa Grande, o usuário de drogas é preso após invadir a casa de um pastor que tentou ajudá-lo na recuperação do vício das drogas. Além de roubar o eletrodoméstico, ele ainda tentou estuprar uma garota de 9 anos. Agrediu o irmão dela de 6. Tentou estuprar de 9 e agrediu a menina de 6 anos. Quem mostra pra gente é o Ricardo Martins. Vem aí, Ricardo. Esse é o Edson Alexandre da Silva, de 31 anos. O que você tem a dizer sobre essa possível tentativa de estupro? Que inclusive o pai da criança já confirmou que isso é verdade. Não aconteceu. Faz o exame, vai dar. E por que você amarrou a criança com o cadarço? Eu amarrei, peguei as coisas e saí jogado pra me fumar droga. A única coisa que eu fiz, fumar droga. Mas qual o objetivo de você amarrar uma criança de 9 anos de idade? Infelizmente, foi por causa da droga. Mas você coloca a culpa e a responsabilidade nas drogas. Não, eu tava com vontade de fumar droga, acabei cometendo esse erro, pronto. Ele recebeu ajuda do pai das vítimas. Ele foi até a casa das vítimas porque o pai é pastor na região ali do Potiguar, região do Zero Kilômetro, aqui em Varzé Grande. E ele ajudava sempre esse cidadão. Chegou a pagar uma clínica de recuperação pra ver se ele melhorava e se recuperava do vício das drogas. Apareceu na minha casa, mas a esposa dele, bem vestido, bem arrumado. Então eu pensei, ele deve ter se restaurado, né? Porque tava bem vestido mesmo, de carro. E aí ele ficou, almoçou com a gente. E saiu, normalmente, disse que me amava e que tava grato a Deus, grato pela minha vida. E que eu podia contar com ele qualquer hora que eu precisasse, que ele tava liberto, que ele tava abençoado, né? E hoje ele voltou pra casa do senhor. Aí hoje ele voltou, aproveitou o momento que eu saí de casa pra sacar um dinheiro pra comprar o material de escola dos meus filhos. Aí ele voltou e cometeu essa estrucidez aí. Ele amarrou a sua filha e agrediu o outro menino? Ele amarrou a minha filha mais velha, agrediu o meu filho. Meu filho tá cheio, né? Até tumores na cabeça, parte de fora. E muito chocado, muito espantado. Minha filha, ele tentou aliciar ela quando os meninos começaram. Eu preciso que Deus restaure. A minha fé novamente, pra mim acreditar no ser humano. Porque eu nunca deixei um hematoma no filho meu. Pra mim, ver meu filho daquele jeito, podia levar a casa, levava tudo. Até me matasse, mas fizesse o que ele fez, não. Fizesse, não. Meus filhos não merecem. Esse é o relato de um pai bastante emocionado com a ingratidão de um cidadão. Que ele tentou ajudar e acabou pagando, tentando estuprar a filha do pastor e ao mesmo tempo agredindo o outro filho. No próprio momento lá da detenção do mesmo lá, ele não baixou a bola não, entendeu? Partiu pra cima da guarnição. Foi necessário aí de uso de força moderada aí pra conter e pra algemar o mesmo. E aí conduzimos ele, né? Pra tomar aí os procedimentos legais aí que a lei determina. Do SISC Várzea Grande, com imagens de Marco Xavier, apoio técnico de Luiz Cláudio, Ricardo Martins para o Cadeia Neles.